Vamos falar de tretas? Sim, porque The Acolite, série de Star Wars, foi cancelada, não vai ter segunda temporada, hein? Lascou, menino. Lascou! Vamos falar aqui dos motivos. Tem números aqui pra mostrar de audiência que justificam o cancelamento. Tem muita gente falando assim, ai, a Disney entendeu que é lacração. Esse papo sempre. Que papo é esse, gente? Vamos lá, vamos aqui analisar. Olha aqui, hein? The Acolite cancelado, não haverá segunda temporada para a série de Star Wars. Matéria aqui do Deadline, hein? A história de The Acolite não continuará com a Lucasfilm optando por não prosseguir com uma segunda temporada da série derivada de Star Wars, estrelada por Amandla Centenberg, de Seras Fontes, do Deadline. A notícia da decisão veio mais de um mês após a primeira temporada de oito episódios da série ter encerrado, né? The Acolite foi só ok com os críticos, com 78% de aprovação no Rotary Tomatoes, mas dividiu os fãs de Star Wars, o que se refletiu em sua audiência geral, né? Motivada pelo interesse na venerável franquia espacial, The Acolite teve um começo forte quando foi lançada no dia 4 de junho com dois episódios, gerando quase 5 milhões de visualizações em seu primeiro dia no serviço de streaming para classificar como a maior estreia de uma série no Disney Plus em 2024. A contagem subiu para 11,1 milhões de visualizações globalmente após 5 dias no streaming. Corroborando com os dados da Disney, a série fez sua estreia na parada do top 10 de principais originais da Nielsen. A Nielsen é aquela empresa que faz o levantamento e apuração dos números da audiência nos Estados Unidos, né? E ele chegou na sétima posição com 448 milhões de minutos assistindo, subindo para a sexta posição na semana seguinte. Mas acabou não refletindo, né? A série só caiu. Vou mostrar aqui os números, tá? Vamos lá, temos aqui números para você acompanhar. Se todos são números de audiência da Nielsen, tá? São números analisados semana a semana nos Estados Unidos, os sucessos das séries. Ele pega a partir de Mandalorian, temporada 2, e aí você vê os números gigantes, né? Com mais de 1 bilhão de minutos vistos, né? O primeiro episódio da segunda temporada. A primeira temporada foi um grande sucesso. E acabou se mantendo. Aí tem um outro episódio que acaba superando. E o final da temporada altíssimo, né? Então deu muito certo. É óbvio que viria uma terceira temporada. Que começou com a audiência muito baixa, mas depois foi aumentando consideravelmente ali, né? Até fechar com o próprio bilhão ali de minutos assistidos. Pega a Boba Fett, ó. Começou muito baixo. Ele vai mantendo um pouco de interesse ali, aumenta um pouquinho e tudo mais. Mas são os últimos três episódios que acabam chamando a atenção. Mas por quê? Por causa de Bebê Yoda, de Luke Skywalker e de Mandalorian, né? Que acabam aparecendo ali. O Kenobi, um personagem muito querido do Obi-Wan Kenobi, né? Do Ian McGregor. Começa com grande interesse e ele só vai caindo, né? A audiência vai derrapando até fechar ali. Com 860 milhões de minutos vistos. Ainda assim, é um valor alto. Como qualitativamente foi muito ruim, não deu certo, né? O Endor foram 12 episódios. E aí é curioso, porque ele estreia com 624 milhões. Porque tinha a expectativa de ser a série ali muito parecida com o que foi o filme Rogue One, né? Que é um filme muito querido. Mas depois do primeiro episódio, a audiência caiu drasticamente, né? Foi caindo, caindo. Aí foi oscilando e tudo muito baixa, muito baixa. Porém, nesse período aqui, foram 12 episódios. Nesse período aqui de comentários, o que se falava era o seguinte. Cara, Endor tá espetacular. Assiste, vale a pena. Corre atrás porque é a melhor série de Star Wars. E de fato, o Endor aqui é a melhor série live action de Star Wars da história. Não tem nenhum aqui melhor do que Endor. Mostrando um pouco mais da política, um pouco mais da visão fora do universo Skywalker ali. E aí, no final ali, ele acaba sendo maior do que a própria estreia, né? No boca a boca, ele acaba crescendo. Aquele foi com 624 milhões para 674 milhões de minutos vistos, né? Ou seja, acabou lá em cima. Ainda assim, é uma série muito cara. 250 milhões, Endor custou. Muito alto. A série mais cara de todas aqui do universo Star Wars é Endor. Porém, ela não foi cancelada, apesar dos números baixos. Porque o projeto, ele já nasce com o scope de duas temporadas. Então, eles construíram muitos cenários de verdade. Construíram equipamentos de verdade. Algumas vilas. Muitas coisas da fotografia eram de verdade. Por isso, esse valor mais alto, né? Acredito que ele esperava, obviamente, muito mais audiência. Mas acabou não vindo, né? A série da Sokka estreou muito bem, com 829 milhões. E ela acabou se mantendo muito abaixo da sua estreia, né? Acaba ali com 575 milhões de minutos vistos. Muito abaixo da estreia. Mas a segunda temporada já está garantida, porque é uma série mais barata para ser feita, né? Uma série de 100 milhões. O Deco Light, ela tem a segunda pior estreia, comparada aqui com o Boba Fett, ó. Compara aqui com o Boba Fett, ó. Né, ó. Tem 394 milhões de minutos. Ela tem 488 milhões de minutos assistido. Depois dá a caída para 370. Depois, ó. 291. 315, é a pior queda aqui do universo Star Wars. E termina aqui com 335, né? Muito, muito, muito abaixo do esperado. Então, a Disney pensou o seguinte. Com essa nova visão que a Disney está tendo sobre os seus produtos, né? De não investir em algo que não dá audiência, que não dá retorno. Não tiveram, né? Outra papa na língua, né? Eles simplesmente cancelaram. Vou até puxar aqui para cima. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cima aqui. Porque eu quero mostrar nesse aqui de baixo. Porque tem todas as temporadas e tem os orçamentos, né? Por exemplo, ó. Mandaloria 1, Mandaloria 2 e Mandaloria 3. O 1 custou 100 milhões para a Disney. O 2, 120 milhões. E o 3, 120 milhões. Valeu muito a pena. Porque de merchandising aqui é impressionante o quanto que vende Mandaloria. Principalmente por causa do BB Yoda, né? Do Grogu, né? O livro de Boba Fett custou 105 milhões. E não valeu a pena, né? É por isso que ele já foi cancelado. A série do Kenobi, 90 milhões. É a mais barata de todas que foram feitas. E teve uma boa audiência. Mas qualitativamente não valeu a pena. Endor custou 250 milhões. Foi muito caro. Mas sabe uma coisa que encareceu bastante? A série do Endor foi ter sido filmada durante a pandemia, né? Ela foi filmada entre 2020 e 2021. E aí tiveram que gastar muito com protocolos de segurança também. E isso encareceu demais, né? As vacinas, etc. Então, isso encareceu muito, muito, muito. Deacolite custou simplesmente 180 milhões. Enquanto o açúcar custou 100 milhões. Então, está comprovado aqui com números. Sem mimimi, sem falastórios, sem coisa, sem... Sem essas loucuras que a internet está fazendo aí. Só em cima dos números. O motivo de Deacolite ter sido cancelado. Você me pergunta... Juras, o que é que tem de Star Wars pela frente aí, no universo das séries? O Deacolite não vai ter a segunda temporada. O Ahsoka está confirmado a segunda temporada, né? De Ahsoka. Vai sair, sim. Endor vai sair também segunda temporada. E teremos aqui, no final do ano, o Esqueleto Crew, né? Já tem trailer e tudo mais. E muita gente reclamando ali. Meu Deus, Star Wars para criança. É uma aventura tipo Goonies. É isso mesmo. Esse é o foco dessa série. Mas depois de todas essas séries aqui. E coisas desse universo aqui. Provavelmente, as séries de Star Wars vão ser freadas. Tanto que o The Mandalorian. Que teria uma quarta temporada. Eles desistiram. E vão fazer um filme, né? The Mandalorian e Grogu. Eles vão chegar aos cinemas. Então, provavelmente, eles vão ser reintroduzidos para o grande público. Para quem não assiste as séries. E aí, a história deve ser concluída ali, né? Queria perguntar aqui para você, tá? Será que Star Wars não deveria focar nos filmes ao invés das séries? Porque, pelo que eu estou vendo. São poucas séries que acabam funcionando mesmo, de verdade. Estou falando qualitativamente. Estou falando de audiência. Estou falando de retorno. Porque isso, para mim, não é indiferente, entendeu? Porque eu sou público. Eu quero assistir as coisas. Então, eu penso qualitativamente. Será que Star Wars não deveria começar a focar nos filmes? Será que as pessoas têm interesse ainda em assistir as séries de Star Wars? Será que elas fazem um serviço para Star Wars? Porque, na minha visão, aparentemente, não, sabe? As séries animadas de Star Wars, pega ali Clone Wars, pega Rebels. Elas fizeram serviço porque não estavam acontecendo os filmes, né? Os filmes tinham acabado. Estavam num hiato ali. Então, as séries meio que preenchiam uma lacuna. Depois que a Disney comprou a Lucasfilm e aí lançou Star Wars episódios 7, 8 e 9. Com isso tudo saíram muitas séries animadas, muitas séries live action. Eu acho que isso confundiu demais o público. Por mais que seja tudo canônico, né? Tudo faz parte do universo Star Wars. Eu sinto, eu tenho a sensação de que Star Wars é canônico mesmo. Apenas nos filmes, sabe? Por mais que as séries tenham carinho, tenham respeito ao legado e etc. Sinto, eu sinto que se não aparece no cinema, não é canônico. Se liga? Mas, essa é a minha visão. Eu tenho uma visão muito parecida com as séries da Marvel. E acho que o universo Star Wars passa pela mesma crise que as séries da Marvel estão passando, né? Porque começaram a fazer diversas séries da Marvel. As pessoas se perderam antes que acompanhava só cinema e tinha que acompanhar série. Agora, isso acabou confundindo demais. Tanto que a Marvel Studios acabou se separando, né? Agora, as séries de TV são Marvel Television. E isso é uma clara visão de que cinema é cinema, série é série. Tá indo pra outro lado. Então, é isso. Queria saber de você. O que você acha? Star Wars deveria ser apenas no cinema ou continua com as séries? Eu acredito que se a série for boa, ela acaba se sustentando. Foi o caso de Endor. Endor é uma série espetacular. É a melhor série live action do universo de Star Wars. Porém, todavia, entretanto, tem uma audiência muito baixa. Então, o que adianta? O que adianta? Um fã chegar lá, ai, tem que acabar The Acolite, não sei o que e tudo mais. É uma série maravilhosa. Como o Endor, o pessoal também não assiste. Então, que papo é esse? Que fã é esse, entendeu? Enfim, deixa aí seu comentário. Nos encontramos na próxima. Tchau.